Senhoras e senhores, vamos às duas últimas lutas da noite. Vamos agora para a décima primeira luta, décimo primeiro confronto. Chamamos da equipe Vado de la Riva, Piazza Team, o atleta Roberto Piazza. Para enfrentá-lo nesta penúltima luta da noite da equipe Cauê Dudos, chamamos o atleta Cauê Dudos. O árbitro central desta penúltima luta da noite é Rodrigo Lima. Senhoras e senhores, previsão de seis minutos, penúltima luta da noite do Floripa Black Belt 2. Senhoras e senhores, previsão de seis minutos, penúltima luta da noite do Floripa Black Belt 1. Senhoras e senhores, previsão de seis minutos, penúltima luta da noite do Floripa Black Belt 1. Senhoras e senhores, pre Gosv eternales e gabossos打oketas. Senhoras e senhores, previsão de seis minutos no período de seis minutos, penúltima luta da noite do Floripa Black Belt 0. Senhoras e senhores, previsão de scaled para a noite do Floripa Black Belt 1. Senhoras e senhores, previsão de cresça coisas. Aplausos 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 Vamos com o E, vamos com o E. 10 minutos. Vamos com o E, vamos com o E, vamos com o E. Vamos com o E, vamos com o E, vamos com o E, vamos com o E. Vamos com o E. Vamos com o E. Vamos com o E. Vamos com o E, vamos com o E. Vamos com o E. Vamos com o E. Vamos com o E, vamos com o E. Vamos com o E, vamos com o E. Vamos com o E.